Hora de Lovit por aqui e agora começa uma época onde a gente quer deixar a casa quentinha, não é, Lia? E a Lovit é o lugar perfeito pra isso, né? Perfeito, nós recebemos uma coleção linda demais. Gente, vocês não tem noção o que são as almofadas e os puffs pra esquentar a nossa casa, não é? Eu acho que dá todo um charme a mais, um acolhimento, não é, Lia? E as mantas também que vieram, não é? A gente recebeu almofadas em tricô, que são tendência, né? Veludo, que traz aquele toque gostoso. Sim, essa aqui tem até essa mistura do tricô e do veludo, né? Olha que coisa mais linda. E aí a gente tem pra todas essas peças as peseiras pra compor, manta e os puffs também com pé, sem pé. Aquele puffzinho, exatamente, pra botar perto da lareira. E é impressionante como uma almofada, um detalhe desse, um acessório desses pra casa, muda a nossa decoração, assim, instantaneamente, né? Principalmente a almofada. E o inverno pede isso, né? A gente ia chegar em casa e querer aquele cantinho gostosinho pra sentar, se aconchegar. E essas são as peças perfeitas pra isso. E olhem que essa manta que está atrás aqui, Lia, que linda. Essa também tem as almofadas também pra compor com ela. E o puff também. E dá pra fazer toda a composição, né? Temos ela em diversas cores diferentes também. E com tramas diferentes também. Lia, as pessoas têm me perguntado, nossos telespectadores, a respeito do Café da Lobt. O Café da Lobt agora é um espaço de eventos, né? Pra pequenos eventos. Só pra eventos. A partir de 10 pessoas, a gente já consegue montar um evento bem bacana. Não, e isso também, não é, Lia? Porque vocês sempre foram muito procurados pra eventos. Exato. E com o café aberto tem uma limitação de horário, não é? Eu jamais conseguiria oferecer eventos durante o dia. Claro. Então a demanda tava muito grande. A gente optou pra ficar só com o evento que é pra atender melhor ainda os nossos três. Sem tomar que é um charme, né? Um charme. Então essa loja aqui tem tudo de bom. É uma loja maravilhosa. E esse espaço de eventos pra fazer pequenos eventos. Aquele aniversário, um batizado. Tem um casamento, né? Mínimo 10 pessoas, máximo 50. A gente já fez batizado, chá de fralda, aniversário, casamento. Os mini weddings ficam um charme. Formatura. Formatura. Essa semana mesmo já tem várias e amanhã tem formatura. O espaço tá sendo montado pra isso já. Conhece a Lovit já? Se não conhece, não sabe o que você tá perdendo. E se já conhece, tem que vir aqui ver as novidades. Na Marilã, quase esquina com o 24 de outubro.